E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E saiu a lista do Esquenta de Natal, beleza? Então muitos eventos natalinos já pra gente esquentar até o dia 24 aí na véspera de Natal. Na verdade essa lista vai do dia 17 ao 30, embora termine no dia 27. Então é bem esquisita, mas basicamente por isso eu tô chamando ela de uma lista de eventos de Esquenta de Natal. E com ela, o próximo boss, que a gente já sabe pelas atualizações que teve hoje no dia da gravação desse vídeo, o Orochi Cris. Então não tem mais dúvida, acabou a teoria da conspiração, Goenitz, Ignis ainda, pessoal falando um monte de nome. Eu sempre imaginei que fosse o Cris, tá aí, quem tá no WhatsApp e acompanha, a gente acertou aí que provavelmente seria o Cris. E que, enfim, ele tá aí, chegou, junto com outros personagens que também a gente comentou por causa dos datamines que teve tanto o Kukri, quanto a Purple Nakururu ou Demon Nakururu, a gente chamava ela de Demon Nakururu. Aqui eles tão chamando de Purple Nakururu. De qualquer forma, a Nakururu API 15. Kukri, a Nakururu e o Cris. Beleza? Sobre a Purple Nakururu e o Kukri não tem nada nessa lista ainda, mas a gente já sabe pela atualização que eles vão vir. E se eles vão vir, vai vir a análise deles também aqui no canal. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber notificação de todos esses vídeos que eu comentei, análises e outros tantos que eu comentei, inclusive na gravação dessa lista, já prometendo a análise do Cris, outras ideias que eu tive, e talvez até comparações de personagens que vocês tanto pedem. Então, não esquece aí de ativar o sininho, deixa o like e bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo! Maravilha! Então vamos lá! Eventos do dia 17 de dezembro a dia 30 de dezembro, ou seja, daqui até o final do ano. E é bom já começar falando aí um disclaimer aí, que vai ter os eventos de Esquenta pro Natal, que são os mesmos eventos Ctrl-C e Ctrl-V do ano passado. O que pode querer dizer que os eventos de Natal também serão os mesmos, o que é muito bom, porque o evento de Natal do ano passado foi bem legal, né? Então, espero que seja pelo menos tão bom quanto, esperamos ainda que seja melhor. Com a vinda já de três personagens confirmados, que é o Cris, provavelmente no Droll, o Kukri, talvez pra aquele esquema de você comprar ele por uns 20 pau, por aí, ou então algum tipo de evento tipo do K ou do Choi, ou como recompensa de Natal, pelo Carnaval de Natal, e a Purple na Cururu, que pode ser qualquer uma dessas outras coisas que eu também falei, ou finalmente ela pode vir no VIP no lugar da Mai, também tem essa possibilidade. Então são três personagens, Kukri, Cris e Purple na Cururu vindo. Então, talvez seja até melhor do que o do ano passado. Beleza, disclaimer feito, bora lá então pros eventos. Então, começando aqui no dia 17, é aquele mesmo esquema que teve do ano passado, de novo, muitas coisas vão ser iguais, que é o cartão surpresa de Natal. Você vai lá e faz uma recarga simbólica de 2.250 diamantes, e aí você vai passar, você vai comprar esse cartão, vai ganhar esse cartão, e aí de 24 de dezembro a 6 de janeiro, todo dia no seu login você vai ter recompensas, porque você tem esse cartão. Eu, particularmente, acho que não compensa, beleza? Então as recompensas, no geral, não compensam. Então as recompensas não compensam esse gasto, no geral, não sei o que eles melhorem esse ano. Só que não dá pra saber, então gastar essa grana aí, se você tiver, Deus o ajude, eu vou segurar. Dia 17 ainda tem um draw de Cosmic Power, tem um evento de Spend for Rewards, de gasto por recompensa, e o legal desse evento de gasto aqui é que não só pra você poder fazer draw de Cosmic Power, que eu não acho que vale a pena, viu gente? Mesmo com esse evento de retorno, vai ser legal porque vai ter outros lugares aqui que possivelmente precisem dos nossos diamantes. Então o primeiro aqui, eu acho que não vai precisar esse aqui, mas enfim, a gente vai chegar lá. O próximo evento, só mantém isso na cabeça, beleza? A gente já vai falar a respeito. Mas esse próximo evento é um Fight Trial do Orochi Cris. Parece que vai ser um Orochi Cris, tipo o Boss do Clube, alguma coisa assim, mas é o Orochi Cris. E você vai poder atacar ele duas vezes por dia, e derrotando ele, você vai ganhar ticket de draw de Time Limit. Sabe aqueles tickets amarelinhos, que ao invés de você gastar diamante, você pode gastar ticket pra fazer draw no leilão? É isso que você vai ganhar. Inclusive, a gente tem um vídeo desse daqui, do ano passado, que foi o do Mizushi. Então a editora vai colocar aqui um pedacinho, pra vocês verem como é que é. Esse do Fight Trial do Mizushi, é ok. Você faz aí a batalha, eu já fiz hoje, mas você basicamente vai no trial, faz a batalha. É uma batalha contra um time com Omega Rugal, Mukai, Magaki, Mizushi, Stinchori e Flame Kyo. Pra quem tem o level 119, já tá nos servidores mais antigos, é suave, só clicar e vai. Pra quem tiver nos servidores mais novos, o pessoal tá falando que é um pouco mais difícil essa luta. Beleza? Ok, o próximo vai ser o Christmas Lucky House. O que que é esse Christmas Lucky House, ou casa da sorte, vai, de Natal? É aquele mesmo evento que teve ano passado também, que você começava a comprar tickets aí por 1,99, que você podia comprar antecipadamente, antes da abertura da lojinha. Mas você não sabe o que vai pegar, o que que você tá comprando, né? O ticket pra você abrir umas caixinhas lá, uns pacotezinhos de Natal de presente. Mas você tem lá, aqui diz, você pode receber um Tome, um Edson Chest, né? Uma caixa de suporte, Powerfrag, Wake Engine, mas nada assim muito grande, né? Não lembro de nada que valia realmente o seu dinheiro, porque basicamente é por dinheiro. Você vai ter que comprar antecipado por 1,99 ou por 3 dólares depois que abrir a lojinha. Então, antecipado assim, eles abrem uns 5 dias antes, alguma coisa assim, dia 17, acho que era de 24. Então, 7 dias antes, na verdade, uma semana, você compra antecipado. Aí você pode comprar mais de um por dia, não sei quantos que são lá. Mas beleza, você compra e depois quando abrir a lojinha você gasta, você vai clicar em um dos pacotinhos e abrir e ver o que vem. Mas você não sabe antes de abrir, é aleatório. Mas se você deixar pra comprar esses pacotinhos depois, quando já tá aberto, depois do dia 24, aí ao invés de 1,99 custa 3 dólares cada. Mas eu não acho que valeu a pena, eu não gastei no passado, e o pessoal que gastou também não, sei lá, não tem ninguém que falou, putz, nossa, ainda bem que eu fiz isso aqui. Então, a não ser que mude pra esse ano, é outra coisa que é gasto, eu não vou fazer. Enfim, mas se você puder, quiser, é assim que funciona, manda a pau. Esse Christmas Benefit Pack, também no dia 17, ele também é igual a outro evento que teve, ruim inclusive. Então, tudo que teve de ruim, teve muita coisa boa, mas tudo que tinha de ruim, tá aqui de volta. Quer dizer, os caras, até o que ninguém gostou, os caras copiaram e trouxeram de novo. É finger fun, é padrão finger fun. Então, vamos lá. Esse daqui também tem um videozinho, aí me pode colocar, aí a editora pode colocar um pedacinho, mas não precisa colocar muito, porque a galera que clica aí no vídeo, pelo amor de Deus, vai estar aí na descrição. Nós temos aqui, você pode comprar por 10 dias, gastando, no caso são canadenses aqui, 1,39, então deve ser 1,99 americanos. Então, por 0,99 Bidens, você pode pegar aqui um Power Frag ou uma chave, é isso. E é a mesma para todos os dias aqui, 0,99 por Power Frag, ou então você pode pagar 3,99 canadenses, então deve ser 2,99 US. Aí você pode escolher entre uma, duas souls, na verdade, 2 fragmentos de soul do Omega Rugal, 2 do Ash, ou 20 poção de, para aumentar o seu Edge. É, porque não tem porque pôr todo o vídeo de novo, né, vocês vão ver com calma, para quem quiser ver exatamente como é, eu já expliquei no ano passado e vou deixar o link aí. Mas o que é esse aqui? Esse aqui é aquele que você tem 3 ou 4 abas lá, uma aba você gastava diamante, então, sei lá, 500 diamantes, sei lá, você podia pegar a Waking Gen e tal, ou você gastava dinheiro real, 0,99 centavos, 1,99 e tal, ou na outra aba, 3 dólares ou 3,99 dólares, etc. E aí, dependendo do que você pagar, se você gastou, no caso, o diamante, você vai pegar a Waking Gen por um período de tempo, se você gastou o dinheiro, também vai ser por um período de tempo, você vai poder pegar essas recompensas referentes ao quanto você investiu, se é diamante ou é dinheiro real. E se você não clicar para pegar essas recompensas, você vai perder eles. Inclusive, no ano passado, deixou isso bem claro, que não adianta reclamar. Depois não adianta chorar no leite derramado. E assim, o problema do ano passado é que nada valia a pena. Era tudo muito caro e uns prêmios besta, que dá para você conseguir de outra maneira no jogo, com muito mais facilidade e, sabe, sem gastar dinheiro ou muito diamante. Então, se vier igual, é outro evento que não vale a pena. Espero que eles tenham melhorado as recompensas. E aí, eu vou fazer um outro vídeo aí, quando chegar e tal, e explico para vocês o que vale e o que não vale a pena. Mas já fica aí de antemão, dizendo que no ano passado não valia a pena, é bom vocês darem uma olhada com calma. Porque eu não consigo soltar o vídeo, provavelmente, no mesmo dia, explicando tudo, porque também o evento é gigante, vocês sabem. Então, eu vou soltar quando der, mas já fica aí avisado. Beleza, esse próximo aqui é Christmas Value Pack. Então, o pacote valioso aí vai de, ou sei lá, o value em geral aqui é para desconto. Sabe, não é exatamente, a tradução não seria exatamente ao pé da letra valioso, né? Seria uma coisa meio que de desconto para Natal, nesse caso, né? Então, vamos dizer, o pacote de desconto de Natal, vamos colocar assim. Aqui não diz se é por dinheiro ou por diamante, tá? Então, porque esse aqui não tinha no ano passado, e aí diz que você comprando isso daqui, né? Ele é por um tempo limitado, vai ser do dia 17 a 24, e você vai ter uma chance de pegar Orochi Blood, vai poder também pegar fragmentos de Fight Soul, não fala quais são, e diz aqui, Orochi Cris também vai estar dentro dessa possibilidade, e outros itens valiosos, que eu não sei quais são, em geral é bobagem. Mas, será que você tem uma possibilidade de pegar Orochi Cris, ou vai ser só fragmento do Orochi Cris? Porque vai vir o draw, a gente vai falar logo mais que vai ter o draw do Orochi Cris normal, no bar, com retorno de diamante, provavelmente, por causa do carnaval, etc, etc. Então, não sei. Esse aqui, gente, de novo, não sei se é por diamante ou por dinheiro real, né? Não sei se você tem que comprar, e tem uma possibilidade de comprar Orochi Cris, ao invés de você comprar... Mas eu não gostei desse negócio de chance, né? Tem uma chance, então vai ter que ver. Esse aqui vai ter que ser quando chegar, gente. No dia 17, aí eu dou uma olhada, aí faço um vídeo. Mas eu acho que tem essas possibilidades. Se for por cacau, talvez você consiga comprar Orochi Cris por dinheiro. Se for, por exemplo, aqueles bags, sabe, que você tem lá, que sempre tem três bags, uma por, sei lá, 8 mil diamantes, outra por 15 mil, outra por 25 mil, pode ser que seja um desses também, um vem o Cris, ou tem uma possibilidade de vir o Cris, não sei. Pode ser também... Enfim, não dá pra saber, gente. Então, pode ser também que não seja nem o Cris, mas fragmento do Cris, como eu falei. Então, a gente vai precisar dar uma olhada com calma. Então, bora, vamos pro outro dia, que já tem bastante coisa no dia 17. É, dia 17 é um dia bem importante no jogo aí, hein, gente. Então, dia 18, nós vamos ter clone do Mr. Karate, e vai começar um outro login for gifts. Então, você vai logar todo dia e receber algumas recompensas, do dia 18 ao dia 24. Não diz quais são as recompensas, mas talvez tenham relação aí com algum evento específico de Natal, quem sabe até com o Cris. Dia 19, nós vamos ter um outro single top up for resource, que sempre tá tendo, né? Então, tá tendo um no dia da gravação desse vídeo, por isso eu tô dizendo um outro, que é basicamente aquele que você tem que recarregar um valor específico pra ganhar coisas, né? Ou ganhar recompensas por aquele valor de recarga. O negócio é que, no ano passado, teve um muito bom, né? Mais ou menos nessa época, quem sabe eles repitam agora, então fique esperto. Se precisar gastar algum dinheiro do jogo, talvez aqui seja uma boa hora pra fazer isso. Dia 19 também, a gente tem clone da Elizabeth. Dia 20 não tem nada novo. No dia 21 vai ter um clube shopping spree. Fica só esperto aí pra guardar a moeda de tudo que é lugar aí pra ajudar o seu clube. Nós temos o Wheel of Fortune, que é uma bobagem aqui, né? Muito dificilmente vai ter alguma coisa aqui que justifique seus diamantes ainda mais perto do Natal. Aí a gente vai ter, no dia 21, também um draw de core, de núcleo. Também draw de parte, com spend for rewards. Então, lembrando que mesmo esse Wheel of Fortune vai ter, vai vir com um evento de retorno. Esses draws também. Mas, de novo, gente, nós estamos chegando no Natal, né? Natal em si, com tudo mais e coisas, personagens chegando e tal. E vai ter muito, mas muito, mas muito lugar pra gastar diamante. Então, vê bem. Só isso, eu não posso decidir por vocês, né? Mas só posso dar a dica de que vai ter muitas coisas. Vocês já viram algumas. Pensa bem onde vai gastar esse diamante e quando gastar diamantes também. Tá, temos aí sim outro ainda, single top-up for resources. Mesmo esquema. Se aquele não tinha nada bom, espera mais dois dias. Aquele do dia 19, espera mais dois dias. No dia 21, vai ter outro. Quem sabe seja melhor. Tá, pra fazer alguma recarga no jogo. Mesmo porque no dia 21 aqui, depois que termina, é do dia 21 ou 24, vai ter outro, no dia 24, cumulative recharge for resources. Que é basicamente assim. Você vai acumulando recargas e aí você vai ganhando coisas diferentes. Nesse aqui não é um valor específico. Você pode recarregar valores diferentes, mas você chegando em determinados patamares, você recebe umas recompensas equivalentes daquele patamar. Beleza, então de novo, se no dia 19 não for muito bom, tenta no dia 21. 21 não é muito bom? Dá pra esperar? Dia 24 tem outro. De dia 24 a dia 31. Esse é legal porque vem junto com outro ainda evento de recarga, single top-up for resources, que é a mesma coisa dos de cima, só que nesse aqui acumula. Tá, então no dia 24 vai ser um dia excelente, muito provavelmente um dia excelente, pra fazer recarga, se nenhum dos outros dois foi muito bom. Por ter essa recarga, que você possa ter recompensas de dois lugares ao mesmo tempo. E aí, como eu já tinha antecipado, no dia 24 vai ter o draw do Chris. A gente vai chegar lá porque começa com o Mystic Store, que é o gato vendendo comida. A gente sabe que isso é um indicador de que chefes estão vindo, que bosses estão chegando. Vai ter também o evento de badge exchange, né? De troca de livro, de, perdão, de emblema de badge. De 24 a 27. De livro também, de 24 a 27. Vai ter aquele banner pra trocar a espada, estrela e escudo. Vai ter o resources exchange, né? Também sempre tem, pra trocar, comprar orshie blood, etc, etc, lá, né? Bloodstone, essas coisas tudo. E tá aí, tá aí o homem. O homem chegou. Ele e a sua fala, morre desgraça. Que é a tradução de... Chine kudasai. Todo mundo sabe, japonês fluente, como a gente aqui, sabe que chine kudasai nada mais é do que morre desgraça. Não, não, meu pai perguntando se fala idioma japonês. Matsumoto. Então, vai chegar o homem, bruto, bruto, brabo, sujeito homem, esse Chris. Um dos ultis mais bonitos do jogo. O S-Max, né? Não o ulti normal. Um dos S-Max mais bonitos do jogo. Tem alguns que eu gosto bastante. Inclusive, pô, é um bom vídeo. O que vocês acham de fazer um vídeo dos S-Max mais bonitos do jogo? Quais que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Quem sabe eu pegue algumas opiniões de vocês. Eu sei que tem muita coisa pra comentar nesse vídeo. Mas, não esquece não. Se der, né? Deixa aí. Ou pra quem é membro, manda lá no WhatsApp. Quem sabe a gente faça um vídeo. Eu acho que vai ser legal. Os S-Max mais bonitos. Pra mim, com certeza, o do Chris vai estar nos tops. Beleza? Então, Chris chegando aí. Animal. Vale muito a pena. Vai ter resenha no canal. Não preciso nem dizer, né? Vai ter uma análise bem detalhada dos personagens. Que, inclusive, eu tenho no Taiwan. E eu tenho com S-Max. Então, eu já joguei bastante com ele sem S-Max. Eu vou conseguir comparar. Inclusive, eu quero fazer vídeos comparando. Eu não tô prometendo. Mas, comparando ele com outros personagens. Por exemplo, o Goenix. Que também, logo mais, vai estar chegando. Beleza. Aí, o boss vai vir com todos os eventos de boss normal. O timing chest e tal. E tudo mais. Que é o draw em si. Vai vir com slot machine. Ou seja, vai vir com a roleta. O pessoal que tava perguntando. Quando é que vem a roleta? Eu falei, é, no final do mês. Provavelmente, na semana do dia 20, eu tinha falado. Na verdade, vai ser exatamente no dia 24. Que é mais ou menos a semana do dia 20. Mas, precisamente agora, a gente já sabe. Dia 24, a 27, a roleta. Ah, lembrando, gente. Que, provavelmente, vai ter carnaval já aqui, tá? Então, pra quem for pegar o Cris. Fique esperto, né? Espero o dia que é do gasto de diamante. Pra casar, né? Não vamos queimar a largada. Fechou? Aí, isso aí, dia 24, tá? Dia 25, nós temos clone do Flame Kyo. Dia 26, tem clone do Saik. Dia 27, tem draw de mapa genético. Também vai ter draw de Fight Soul. E esse aqui é legal. Porque, provavelmente, a gente vai ter também o evento de... O evento de carnaval, que eu tô falando, né? Com o retorno de diamantes. Então, de repente, se sobrar ainda. Depois de você pegar o Cris. Talvez a arma do Cris, etc. E ainda tiver um espaço pra você gastar diamante. Você ter diamante, primeiro. Dois. Ter espaço no evento de retorno. Pra você ter recompensas. De repente, é uma boa hora pra pegar Fight Soul. De novo. Vai ter muita coisa pra gastar diamante, gente. Muita coisa. Então, fique esperto. O que é mais importante pra tua conta? Pra quem é membro, é uma boa hora pra gente trocar ideia. De repente, fazer alguma live só com a gente. Vamos ver a conta de vocês. Principalmente pros Baleia do Bem, né? Que a gente acompanha a conta com mais calma e mais cuidado. Mas mesmo os outros membros com outros rankings, né? Também precisando de ajuda é uma boa hora. Porque, de novo, gastar os diamantes direito nesse Natal vai te dar um grande avanço, né? Uma grande vantagem em comparação com quem gastar errado. Dia 27 nós temos aí também, né? Vai ter o evento de Fight Soul que eu já falei. Vai ter conversor de runa e também evento de draw de runa. Então, de novo, também vale a pena. De repente, Fight Soul não é a hora pra sua conta, mas runa. E tem aquelas três runas, alguma das que você precisa. Com um evento casando com o carnaval. Talvez algum outro evento também, ao mesmo tempo. De repente, a runa é mais negócio. Vai ter a fashion do Chris. A venda. De novo, talvez. Chris é um personagem que a fashion eu não gosto muito. Eu gosto da roupa original do Chris. Mas, claro, é um personagem que vai ficar muito tempo no time. De repente, vale a pena investir na fashion. Você sabe que eu não gosto de roupinha em geral. Mas, vai ter evento de retorno aí. Quem sabe o Chris é um personagem realmente forte o suficiente. Pra você querer levar ele às últimas consequências. Inclusive, com a roupinha. Também vai ter a arma do Chris no dia 27. Como eu já tinha antecipado. Falei ali, há um tempinho atrás. Que você teria que estar esperto. Porque você já vai ter gastado no Chris e na arma dele. Tá aqui a arma do dia 27 de 31. Pro evento de retorno. Se ainda sobrar, você pode pensar na roupinha. Ou então, em Fight Soul ou runa. Mas, com certeza, a arma dele e o personagem é o mais importante. Também é aquele negócio. Vale a pena eu comprar logo as duas armas? Não sei dizer, gente. Porque no dia 27 vai ter Spend for Rewards aqui. Então, no próprio evento de arma, já vai ter o próprio evento de retorno. Mas, o evento de retorno do Natal, ali, do Carnaval. Pode ser que vale a pena você já ir direto até o final desse evento de Spend for Rewards. Gastando mais ou menos entre 35 e 40 mil. Que, em geral, é o que precisa no máximo. Então, se já gasta, já pega, de repente, as duas armas que tiver sorte. Ou uma arma e bastante fragmentos já da segunda. Para arrebentar completamente o evento que vai ter também junto de Natal. Porque o retorno vai ser muito, muito bom. Aí você me pergunta. Pô, mas aí eu vou ficar zerado. Como é que fica as roletas? Aí que tá. E agora? Porque, provavelmente, a próxima roleta vai ser no começo do mês. Ou lá pelo dia 10, mais ou menos. Então, as roletas vão ser muito próximas uma da outra. Então, não vai dar tempo de economizar ou juntar de novo muitos diamantes até lá. Certo? Então, dificilmente você vai acordar de 55. A não ser que você esteja muito bem programado. E aí, Johan? Vale a pena? Não vale a pena? Pô, cada um é cada um, cara. É difícil dizer. Depende da conta. Depende do que você vai fazer. Onde é que você tá gastando os seus diamantes. O que eu posso dizer são duas coisas. A primeira. Fique esperto. Porque vai ter essa possível consequência de não rodar de 55. Pela sua proximidade. Então, leve isso em consideração nos seus gastos. Segundo. Fique esperto também. Porque, às vezes, não pegar a roleta não tem tanto problema. Porque a recompensa que você vai ter pelos eventos específicos é maior do que 5 mil diamantes, vamos dizer assim, que você ganharia mais num giro extra da roleta. Mas, dito isso, a dica extra é tá chegando outros personagens cabruncos. Top também. Que são o Yashiro, pra completar o trio Orochi. E o Goenix. Que provavelmente vão ser os próximos boss. Não sei. Mas é possível. Então, se você quer ele, quer fechar o trio ou o quarteto, quem sabe você tenha que pegar mais leve nesse Natal, pensando aí nos personagens futuros. Ou você quer meter o pé na jaca direto e acaba tendo que abrir mão de algum deles ou pegar bem mais pra frente. Por exemplo, num retorno ou num luck draw ainda. Nenhum retorno, mas um luck draw desses personagens. Lembrando que o Goenix também precisa do S-Max. O Chris, certeza, S-Max nele. Não tem discussão. Mesma coisa pro Goenix. Ele funciona com o Lake. Parte do que ele faz, o Lake já garante. Parte importante do que ele faz é no Lake. Mas S-Max dele muda bastante também o personagem. Fantástico. O do Yashiro, eu acho que é o mais questionável. S-Max desses que eu tô falando. Mas ainda assim, é um personagem que pode ficar bastante tempo no time e que valeria a pena abrir. Então, pensa aí direitinho onde é que você vai gastar esses diamantes, como eu falei. Beleza? E com essas dicas, a gente termina aqui a lista. Então é isso aí, galera. O que vocês acharam da lista? Deu uma movimentada legal, né? Vai trazer bastante coisa pra gastar nosso dinheiro real, nosso rico dinheirinho e também os nossos diamantes. Então fique esperto, como eu falei. Não esquece de deixar nos comentários aí tudo. O que vocês acharam da lista? O que vocês estão mais empolgados? O que vocês acham que vai ter? Como é que vocês acham que vai vir o Hulk? Cria Demon na Cururu? Purple na Cururu? Enfim. O que vocês estão mais empolgados mesmo pra acontecer? E também, talvez, a lista aí, né? Dos S-Max mais bonitos pra vocês. Pra gente ver se a gente encaixa esse vídeo em algum momento. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti